Pra vocês uma coisa, pra quem ainda duvida do marketing digital, uma coisa que acabou de acontecer comigo, tá? Hoje é dia 2 de setembro, exatamente hoje eu completo 6 anos de Riachuelo, eu sou supervisora da Riachuelo. E ontem eu completei 100 mil reais no marketing digital, 100 mil reais em 5 meses de marketing digital. E exatamente hoje que eu completo 6 anos de empresa, eu estou saindo da empresa. Estou aqui no estacionamento ainda, acabei de sair da loja, vim assinar o que tinha de assinar, mas enfim. Eu tomei essa decisão, porque agora eu quero viver do marketing digital ainda de... Fala galera, aqui quem fala é o Eder do canal Cortes de Podcast. Só aqui você tem os melhores cortes dos melhores podcasts. Se inscreva no canal e ative o sininho pra ficar por dentro de todos os cortes e ajudar o canal, é claro. Ah, não se esqueça de deixar o seu like e obrigado pela sua audiência. Carlinhos, como você está partindo agora nesse momento da vila, da história, né? Dos seus pais, das pessoas, dos personagens. Você também é uma pessoa que hoje é muito criticada com relação a isso. Ah, o Carlinhos, ele não está filmando mais na vila como antes. Ah, o Carlinhos começou a gravar os stories dele, começou aqui na vila, ele não está voltando tanto na vila. Como é que você lida com isso, né? Eu lido com isso, tipo assim, que é igual pra quem gosta da vila da gente, né? Igual quem gosta do Chaves, quem gosta de alguma série, tipo assim, que tem aquela repetição, né? Então é natural que as pessoas cobrem isso. Principalmente quem estava no começo, né? Então eu entendo. Só que eles têm que entender que se a gente não saísse da vila naquele momento, talvez as pessoas não entendessem que o propósito, a mensagem da vila era, tipo assim, o menino da vila que cresceu, está conquistando novos espaços, que o povo nordestino, essas pessoas estão conquistando. Então quando a gente chega na capa de uma Forbes, né? Na capa de uma Forbes, caramba, mostra que, tipo assim, a vila continua, né? Só que, porra, estamos chegando, está tudo bem, está tudo certo. E eu sempre estou lá, né? Então até que é meio injusto você dizer assim, não, eu sempre estou na vila, impossível apagar. O lugar que me projetou, que me fez, ali tem a branca, né? Tem pessoas, assim, absurdas, mas eu precisava dar esse chacoalho pra mim, pra eles, até pra que eles crescessem, né? Então na vila tem o Cauã Pablo, né? O Cauã Pablo, o Cauã Pablo, desculpa, que hoje é Cauane, sabe? Então é um menino que, tipo, acabou virando meu filho, né? Naquele momento era menino. E aí eu tive que proteger do pai, de todo mundo, pra poder defender. E ele nasceu uma mulher, cara. Não tinha condições. O Cauã era uma criança, e o Cauã já me desafiava a cantar Beyoncé. Eu olhava pra ele e dizia assim, não, não é possível. Esse menino dessa idade não escolheu ser gay. Não escolheu ser uma mulher. A alma dessa criança é de mulher. Não vou entender. Eu sempre conversava muito com ele. Não vou entender, a gente nunca vai entender. Só Deus vai poder dizer quando a gente chega lá em cima. Porque é assim. Mas não é uma escolha. E aí eu acabei adotando ele, a Brenda Isadora, que hoje a Brenda Isadora também é um dos meus orgulhos. A menina mais estudiosa, assim, da sala, que mais tira nota alta. O sonho dela é ser médica. Eu tenho certeza que a Brenda vai ser médica. Porque desde lá atrás, desde lá atrás, eu sempre fiz questão de pagar a escola. Velho, isso no comecinho, a Brenda Isadora é criança. Eu digo, não, eu tenho que pagar pra essa menina uma escola particular. Sabe? Porque assim, e aí eu vejo, ela é mega estudiosa. A menina falando inglês, a menina um monte de coisa. Vai ser a menina que saiu da vila sendo médica. Sim. Então é por isso que precisava desse chacoalho. Porque senão a gente seria pra sempre os pobres. Aham. Fazendo graça pros outros. E não é essa a intenção. A gente tem a nossa história linda, realmente, é tudo isso. Mas a gente tem que dizer assim, porra, estamos vencendo. Deu certo. É isso. E que não tem nenhum erro nisso, amiga. É, então. Porque quem ama você, vai amar você de todo jeito. E aí vem a Casa da Barra, a gente construir novas histórias, novos personagens. Misturar com o povo da vila. E é por isso que a gente continua aí, depois de sete anos. Talvez se eu estivesse lá com a mesma repetição, talvez não estivesse mais bombando como é hoje. Sim, a gente tem que ir atualizando e outra coisa. A gente mostra a nossa vida. E se a gente… A gente não faz nada, tipo… A gente quer crescer também, entendeu? A gente é ser humano. Então você tem que mostrar a sua vida e assim é. E foi só depois que eu pude, assim, me dedicar o tempo todo ao Market Digital que eu consegui ganhar o meu primeiro milhão de reais. Vou deixar a foto aqui da placa pra vocês. E logo no ano seguinte, eu já tinha completado cinco milhões de reais. Também é essa placa que eu vou deixar nesses stories aqui pra vocês. E já estão chegando nos meus oito milhões. E quando eu falo esse valor em milhões pra vocês, não é valor de venda, tá? É o valor líquido que veio pro meu bolso. E quando eu falo esse fã? Fã? E quando eu falo esse fã? Obrigado.